O número de casos de feminicídio em Minas Gerais apresenta queda em 2024. De janeiro a setembro deste ano, houve redução de 23,9% nos casos de feminicídio consumado, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelas Forças de Segurança de Minas Gerais. No total, a queda foi de 34 crimes, baixando de 142 para 108 vítimas. Os dados também são menores do que o mesmo período de 2022, quando foram registrados 129 casos. Além disso, os registros de violência contra a mulher também caíram nos primeiros nove meses deste ano, com uma queda de 1,68%. Na prática, houve uma queda de 1.901 registros em comparação com 2023, de 113.097 para 111.196 registros. A secretária de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, a Cristiana Dornas, diz que a diminuição só foi possível graças ao trabalho conjunto das Forças de Segurança. Vamos ouvir. A redução é um esforço conjunto. Realmente são ações integradas de todas as Forças de Segurança e um empenho muito grande do governo de Estado em atacar todas as causas que são multifatoriais da violência contra a mulher. Então, a gente consegue trabalhar nas causas mais primárias, a prevenção mais primária das mulheres que estão nos territórios violentos e que ainda não sofreram nenhum tipo de violência, com os homens que ainda não cometeram nenhum time de violência através da mediação de conflitos. Nós temos as delegacias trabalhando com as medidas protetivas, as alternativas penais, acompanhando os homens autores de violência, a monitoração eletrônica e toda a ação de repressão qualificada da Polícia Militar. É realmente o trabalho integrado das Forças de Segurança que gera essa grande redução do número de feminicídios consumados no Estado e Estado. E que a gente tem esse número reduzido a zero, né? Essa é a esperança que a gente tem com essas ações importantes, mas é o que a gente deseja para um futuro próximo, João. E é um crime que vem desafiando as Forças de Segurança do Estado, viu, Carol? Vem aumentando aí nos últimos anos esse crime de feminicídio que passa por uma cultura também de nós homens. O machismo que é imposto na nossa sociedade, isso passa por isso. Agora, a gente até trouxe há alguns dias aí, né? O governo federal sancionou uma lei que vai aumentar a pena para quem cometeu feminicídio, né, Carol? Mas do meu ponto de vista, isso aí não vai adiantar em nada, tá? Tomara que eu esteja errado, mas para mim não adianta em nada aumentar a pena para feminicídio, porque... Eu acho que tem que aumentar, João, eu acho que tem... Não, também acho, mas você acha que vai adiantar, Carol? Mas não é só isso que vai resolver. Provavelmente vai resolver pouco, porque é o que você fala. Tem que passar por uma mudança desse machismo estrutural. E, gente, quando eu falo essa mudança, a pessoa já pensa assim, às vezes, ah, tá me criticando, tá falando que todo homem é machista. A gente tem uma cultura, uma sociedade machista. E é uma luta constante de todos nós, como sociedade, para mudar esse pensamento, para mudar esse paradigma. Então, isso parte muito também pela própria educação de base, né, João? Para que a gente tenha aí os meninos, as meninas, sendo educados de uma forma diferente, aprendendo outros valores e outros formatos. E essa, sim, é uma mudança mais lenta, né? A gente não gostaria que fosse, mas, sim, ela é mais lenta, porque isso inclui uma mudança mesmo de pensamento. Toda mudança de pensamento, ela é muito difícil, mas dá para começar. Dá para você começar, dá para a gente começar. E aí, ia reduzindo aos poucos esses números, já que não é possível reduzir do dia para a noite. E, infelizmente, que seria o universo ideal.